Não precisa passaporte para o Paraguai, precisa? Não precisa, não precisa, não é? Não, ali você pode ir com a própria identidade. Você pode escolher ir com o passaporte, mas você não precisa. Porque com o passaporte você vai mais rápido, com a RG não. A imagem do passaporte dele, a República do Paraguai. Na verdade, esse não é nem o passaporte, esse é como se fosse o RG do Paraguai. Exatamente. Tem a foto verdinha também do passaporte dele aí, que foi divulgada. É muito estranho porque a gente não sabe. Mas pra que isso? Então, mas ninguém sabe, né, a real história. Não, você tem razão, você tem que esperar o desenrolar, a explicação. Tem que esperar, ninguém sabe, ninguém sabe isso. Tá muito cinzento. Você não precisa apresentar o passaporte pra você ir pro Paraguai. Ok, assim como muitos países, aí não é... A identidade. Você não é obrigado a apresentar o passaporte. Mas a gente não sabe se ele estava fazendo só uma conexão, uma ponte, uma parada, uma escala. Ele chegou, ele tava... saiu uma matéria, inclusive, na mídia paraguaia. Ele foi fazer uma ação... Comercial? Não, de caridade. Comercialmente para o lançamento de um livro. Então... Então, mas calma. De lá, ele poderia ir pra outra coisa. Aí ele precisa do passaporte. Mas, Pimpol, é um negócio doido. É um negócio doido. O pessoal fala assim, agora vocês têm a obrigação de falar. Não, não temos, porque a gente não sabe nada. É o que a gente tá falando. A gente não sabe absolutamente nada do que tá acontecendo. É muito complicado você julgar alguma coisa como isso. E uma identidade paraguaia? Isso é que não dá pra entender. Então, mas é difícil e é pra gente ficar também falando. Porque senão, que cria qualquer especulação aí que não tem sentido. É. Tem que esperar o que vai acontecer. É precoce isso daí, mas realmente que... Ô, Ronaldinho, uma coisa é fata. A gente sabe que ele tava com problemas, questões aqui, né? Com... Já tinha regularizado. Era uma multa de 6 milhões de reais. Ele é o cara que roda o mundo, gente. Ele tá em tudo que é lugar do mundo. E despachante. Qualquer um hoje aí já recebeu esse tipo de contato, esse tipo de oferta. Ó, vou facilitar um visto, vou facilitar um passaporte pra você não pegar fila. Ainda mais jogador de futebol, gente. Pra quem conhece dia a dia de clube, CT, é despachante pra fazer passaporte, é despachante pra fazer documento de carro. É despachante que vai te facilitar a habilitação. Então, jogador de futebol, o que não falta são babás pra facilitar as coisas. Então, pro cara não sair do local dele de trabalho e entregarem pra ele um documento da mão, o cara paga uma taxa cara pra essa pessoa fazer um serviço. Não tô falando que é isso que ocorreu com o Ronaldinho, só tô dando um exemplo. Claro. Então, cara, ó, vou te dar um passaporte. Você tá com um problema aí de pagar isso com o problema ambiental? Você vai ter que pagar 6 milhões? Você tá com documentação presa? Ó, vou te arrumar um passaporte pra você não ficar sem viajar nesse período. Vai te custar tanto. E arrumaram um passaporte pra ele e paraguaio. Entendeu? Pode ter acontecido tudo, porque no mundo da bola tem um monte de gente que facilita a vida de jogador. Ou você acha que jogador vai fazer teste quando a habilitação tá vencida. Ah, tá bom. Tô lendo aqui que o ministro do interior, Euclides Acevedo, declarou que os dois ficariam sob custódia no hotel até hoje cedo, de ontem pra hoje. Aí hoje iriam prestar depoimento, não estariam detidos. Após a audiência, as autoridades paraguaias decidirão se farão a denúncia contra os dois ou não. Mas tem aqui o seguinte, informação do site da Jovem Pan, né? Que o Ronaldinho e o Assis responsabilizaram o empresário. Que levaram os dois pra lá. Exatamente. Então... Que levou os dois pra lá. Não, não, pelos documentos falsos, né? Que foram apreendidos. Pelo menos é o que tá no site aqui da Pan. Então, o documento falso... Então tem muita, muita informação... É, diz que o número do passaporte pertencia a outras pessoas. Outras pessoas. Por isso que eu falo, mas pera um pouquinho. O Ronaldinho... Ninguém ia identificar o Ronaldinho Gaúcho. Aqui não é, exatamente. O Ronaldinho Gaúcho viajou o mundo. É um cara que jogou fora do país. Exato. Quando ele abriu o passaporte, ele viu lá. República del Paraguai. Paraguai, pô. Pô, o cara fala... Pô, pera um pouquinho, eu não sou paraguaio. Eu não sou... A piada tá pronta, né? Você entendeu? Então, no mínimo, ele tinha que... Opa, tem alguma coisa errada aí. Agora, sei lá como foi o embarque dele. Se foi pela pista, eu não sei. Jogador de futebol tem muitos benefícios. E o Ronaldinho Gaúcho, mais ainda. Já chega no carro... Não é um simples jogador. Já vai direto pro avião. Ou você acha que jogador de futebol faz check-in igual você, igual eu, igual o Zé, igual... Não. O cara vai direto pro avião, entregam pra ele, não faz alfândega. Depende do cara. Um monte de casos. Entendeu? Um monte. Você acha que o Neymar faz alfândega? Não faz em um monte de casos. Então, isso pode ter acontecido. Entregaram o passaporte pra ele dobradinho e tal. Às vezes, viu quando a bucha aconteceu, Zé? Ó, você tá detido e tal, porque o seu passaporte é falso. Às vezes, ele viu e falou, opa, pera um pouquinho, tem alguma coisa errada. Por isso que vamos aguardar os esclarecimentos acontecerem. Porque, às vezes, a gente vai tomar conhecimento de muita coisa que a gente não sabe. Pode ter tramite, pode não ter, pode ser vítima. E tomara que não chegue também. O advogado disse que ele vai contar tudo. Exatamente. Vamos aguardar, vamos aguardar. Tomara que não demore, porque quando estende isso aí, vão criando mais fatos, né? Então. É, e é Paraguai e Brasil também. A relação é... Pior seria... Calma, amigo meu, que tentou embarcar com gel na África, numa Copa. E seria difícil, entendeu? E um guarda gigante, jogando gel fora, falando pra ele em inglês que ele era careca. E ele tentando explicar, misturando idiomas, que ele embarcaria em gel. Entendeu? Não, eu vou embarcar com gel. Não, não pode, porque o senhor é careca. É líquido. Não pode.